Epá, agora se calhar nem vale a pena se calhar, agora deixa de espera, fazemos assim, enviam-me essa informação dita hoje, eu vou-me mandar para eles, eles não se fundam para não dizer alguma coisa, depois pode-se valido se faz sentido ou se não faz sentido. Parece bem? Se puxamos a chamada ou se vale a pena vai virar, ok, está bem. Está bem, não sei, combinado. Enfim, também se for fim. Então, vamos lá.